Deixa eu te perguntar uma coisa, se Deus precisou da sabedoria, Deus precisou da sabedoria para construir a terra, porque a Bíblia diz que a sabedoria determinava o limite do mar, o tamanho dos montes, por que você está construindo sua vida sem ela? O bom quando Deus fala com a gente, é que quem está perdido encontra caminho, quem está quebrado começa a multiplicar, quem está ferido entra no processo de cura, tudo isso vem com a voz de Deus. Então por mais que seja muito complicado, às vezes a gente parar para escutar, a voz de Deus é o que nos direciona, nos cura, nos orienta, nos multiplica, nos prospera. A gente para para tanta coisa, a gente para para ver série, filme de duas horas, e não para para ver ou escutar a voz que nos cura, que nos alimenta. Não é uma questão de tempo, às vezes tem gente que fala assim, eu não tenho tempo, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade, é que você não entendeu o poder dessa voz, porque se você tivesse entendido, estaria na lista de prioridade. Eu só posso estar de pé hoje aqui falando contigo, porque uma das prioridades da minha vida é escutar a voz de Deus, senão eu não teria nenhuma sabedoria para passar. Eu só posso estar com a minha família junta, porque eu escuto a voz de Deus, senão eu não teria alcançado a misericórdia divina para ser um homem melhor para minha esposa, um pai melhor para os meus filhos. Eu estaria ainda preso em vícios e comportamentos do passado. A voz de Deus, ela nos cura, nos respalda, nos orienta, nos sustenta, nos prospera, nos multiplica. Não tem a ver diretamente com o que eu vou pregar hoje, mas o Espírito Santo, logo nesse início, colocou muito forte no meu coração, que se você ainda tem alguma resistência a dar tempo na sua agenda para escutar a voz de Deus, quebre essa resistência hoje, porque é isso que está faltando para a sua vida começar a ter frutos que vão permanecer para sempre. Tua família não será tocada, teus filhos serão protegidos, tua saúde será blindada, tuas finanças serão multiplicadas, tudo que você tocar vai prosperar, mas isso vem com a voz de Deus, não vem só com a força do nosso trabalho. A força do trabalho é importante, mas é a voz de Deus que direciona para onde nosso braço tem que trabalhar. Não adianta você trabalhar muito na coisa errada, porque escutou a voz errada, mas se você colocar o seu braço no trabalho certo, a prosperidade te alcança. E por que a gente cisma de escutar voz errada, conselhos errados? Por que a gente toma tantas decisões que nos afastam do nosso propósito? Por que a gente age tanto por emoção, por impulso? Todo tipo de impulso, raiva, sexo, angústia, medo. Por que a gente age tanto por impulso e prejudica tanto o nosso futuro? Por que? A gente já sabe, não precisa ser muito inteligente, para entender o resultado, o final de cada coisa que plantamos. Se eu vivo na mentira, se eu vivo no adultério, se eu vivo no engano, no roubo, no jeitinho, é lógico que o fim, não tem estatística, esquece a Bíblia, não tem estatística que respalde alguém que faça isso. Toda estatística é negativa para quem faz. Mas por que a gente faz? Porque a gente anda com as pessoas erradas, escuta a voz errada, escuta o conselho errado, é motivado por coisas erradas, por exemplo, o impulso. O impulso é humano, mas é errado. Eu não posso viver por impulsos. Senão, numa briga de trânsito, eu vou sair na mão com alguém, ao invés de... Opa, desculpa, e seguir meu caminho. Eu vou perder meu dia todo na delegacia por causa de um impulso? Não, eu quero ser um pouco mais inteligente do que isso. Eu quero dominar meus impulsos, dominar meus instintos, e viver pelo que eu acredito, e não pelo que eu sinto. Se eu viver pelo que eu sinto, eu vou fazer tanta besteira, vou falar tanta besteira. Mas se eu viver pelo que eu acredito, mas para acreditar em alguma coisa, eu tenho que abrir meus ouvidos, ou seja, eu tenho que escutar, para poder começar a acreditar. O que eu vou te ensinar hoje vai melhorar muito os teus próximos dias. Eu entendo que o brasileiro em geral, aliás, o ser humano, mas eu vou falar do brasileiro porque é o nosso povo que eu entendo um pouco mais. O brasileiro em geral tem um problema sério com interpretação de texto. É um problema do ser humano. Por exemplo, quando a gente vai postar alguma coisa nas nossas redes sociais, como a gente tem muitos seguidores, a gente lê e relê várias vezes. Por quê? Se não tiver muito básico, muito claro, os haters atacam, porque eles vão entender algo totalmente diferente do que eu quis dizer. Não importa o que eu quis dizer, tem que estar muito claro, senão vai ter ataque. Esses dias eu postei falando da importância do pai não sair de casa, porque o pai é provedor, o pai é protetor, o pai dá destino. E um monte de mulher, claro, mãe solteira que foi abandonada pelo covarde do pai dos filhos, escreve assim, mentira, pai não é nada disso, eu que sou, eu que estou dando proteção, eu que estou dando provisão. Eu falei, minha senhora, ninguém está falando que você não faz. Eu estou dizendo que a responsabilidade era do pai, mas por que ela ficou ofendida e atacou? Interpretação de texto. Ela entra e fala o seguinte, o quê? Esse cara está dizendo que é o pai que faz? Não, quem faz sou eu. Não, não, não. Eu não disse que você não faz, eu disse que a responsabilidade seria muito mais leve para você se o pai estivesse fazendo? Sim ou não? Claro. Seria muito mais fácil a vida se cada um cumprisse a sua parte. Mas por que a gente não cumprir? Porque nos falta algo que tenha a ver com conhecimento, entendimento e a prática disso tudo que se chama sabedoria. Conhecer, para eu conhecer algo, eu preciso ler, ver. E eu começo a conhecer. Você conheceu o fulano? Ah, conheci, eu estava lá na festa, eu vi e apertei a mão dele. Pronto. Quando eu vejo, quando eu escuto, eu conheço. mas o conhecimento, apesar de ser muito importante, é o nível básico que nós vamos estudar hoje. Tem um segundo nível, que é o entendimento. O entendimento, diferente do conhecimento, é quando além de ver, além de escutar, eu experimentei e aí eu entendi. por exemplo, eu sei, eu posso saber, ou seja, conhecimento, que colocar a mão na tomada dá choque. Mas se um dia eu passar por essa experiência, agora eu não só conheço, agora eu entendo. Eu fico muito mais atento, eu percebo muito mais os perigos, quando além de conhecer, eu entendo aquele conhecimento. o que diferencia o conhecimento do entendimento é a experiência. Agora, eu posso entender um monte de coisa e não praticar. Eu entendo que eu preciso tratar melhor minha esposa. Eu entendo que eu preciso ser mais educado na rua. Eu entendo que eu preciso honrar meus pais. Às vezes, nem merecem, mas precisam, porque é um princípio bíblico. Eu entendo que não dá para ficar batendo de frente com as autoridades, eu vou acabar perdendo essa guerra. Eu entendo, eu só não consigo fazer. Por quê? Conhecer é uma coisa, entender é outra e sabedoria é outra coisa diferente. O que é sabedoria? A prática do entendimento. Quando além de entender, eu coloco em prática. Eu só posso me considerar uma pessoa sábia quando eu consigo praticar o que eu entendo. Então, não adianta eu entender tudo sobre negócios, mas na minha empresa eu não coloco nada em prática. Eu sei que eu tenho que escalar, eu sei que eu tenho que ter uma margem boa, eu sei que eu tenho que fazer algo com uma recorrência que o dinheiro comece a entrar mesmo sem eu estando presente, mas eu sei disso, eu entendo, eu já fui em cursos, eu conheci, depois eu experimentei, eu já, mas só não consigo praticar. Então, eu tenho entendimento, só não tenho sabedoria, porque a sabedoria é colocar em prática. Sabedoria é colocar em prática. E como eu falei, a gente tem um problema com a interpretação de texto, é por isso que a gente não entende o poder da sabedoria, porque se nós entendêssemos, quem está aqui, quem está em casa me assistindo, se a gente entendesse o poder da sabedoria, nossa vida mudava para sempre e para muito melhor. vamos entender um pouquinho de sabedoria. Provérbios capítulo 8. Quero começar com um texto clássico, vamos falar de interpretação de texto. Provérbios 8, versículo 17, diz assim, eu amo os que me amam, esse versículo é clássico, muita gente conhece, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, outras traduções dizem, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Quem está falando isso? Quem está falando, me busca de madrugada, me busca cedo, me busca enquanto se pode achar. A maioria, isso, falou Deus, a maioria das pessoas fala Deus, mas está errado. É a interpretação de texto, não é Deus que está falando aqui, vou te provar, vai para o versículo 12, eu, vírgula, a sabedoria, está em primeira pessoa. Quem está ditando o versículo 8 de provérbios é a sabedoria em primeira pessoa. Por que a gente pega um versículo solto e interpreta do nosso jeito? Porque nós temos problema com interpretação de texto. Uma regra da interpretação de texto é você entender o contexto. Você não pode interpretar algo fora do contexto, você sempre vai interpretar errado. Quem está entendendo? Aí quando você começa a ler o provérbio 18, a partir do versículo 12, você pega o seguinte, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos ou das invenções espirituosas, cada versão diz uma coisa diferente, uns dizem conselhos, outros dizem invenções. Versículo 14, meu é o conselho e a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento e eu tenho força. Tudo em primeira pessoa. Por mim, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Eu amo aqueles que me amam e aqueles que de cedo me buscam, me encontram. Sabedoria falando. Riquezas e honra estão comigo. quem gostaria de ser honrado e prosperado a partir de hoje? Sabe com quem está riqueza e honra? Com a sabedoria. riqueza e honra está com sabedoria. Só riqueza está com trabalho. Riqueza e honra ao mesmo tempo só com sabedoria. Vou repetir. Só riqueza, só dinheiro está com trabalho. riqueza e honra. Além de prosperar financeiramente, tua família te amar, teus colaboradores te admirarem, o teu bairro te reconhecer como uma pessoa boa. Por onde você passa, você é bem falado. Quando você sai da roda, ninguém está falando mal de você. As pessoas falam, lá vai um cara que mudou minha vida, lá vai uma mulher que mudou minha história. Ou seja, a honra que acompanha a riqueza só é possível com sabedoria. assim como os bens duráveis e a justiça. Tudo isso está com a sabedoria. Meu fruto é melhor do que o ouro. Sim, melhor do que o ouro refrenado. E o meu rendimento é mais forte do que a prata escolhida. Então, se a gente tivesse que investir em alguma coisa, não seria em bitcoin, não seria em ouro, não seria na renda fixa e nem na bolsa de valores, seria em sabedoria. Porque o rendimento da sabedoria vale mais do que qualquer outro investimento financeiro. É o que ela está falando. Por que ela fala ouro e prata? Porque era a forma de falar dinheiro na época de Salomão. Nós estamos falando de 3 mil anos atrás. A época de falar dinheiro naquela época era ouro e prata. E está falando a sabedoria rende mais, gera mais rendimentos do que qualquer investimento financeiro. E quem está falando isso? A própria sabedoria. Deus permitiu a própria sabedoria usar a mão, os dedos de Salomão para redigir uma carta em primeira pessoa para a humanidade. Deus dá a oportunidade para o ser humano escutar da boca da própria sabedoria qual é o valor que ela tem, qual é o poder de transformação que ela possui. E continua. eu guio pelo caminho da justiça e pelas veredas do juízo para que eu faça herdar bens àqueles que me amam e eu encherei seus tesouros. Ou seja, a sabedoria aqui continua prometendo riqueza, continua prometendo lucro. Olha, eu vou fazer você andar por um caminho de justiça, ou seja, você não vai ter que fazer nada errado. comigo você não precisa se meter em falcatrua nenhuma. Você não precisa mentir, não precisa dar jeitinho, não precisa sonegar, não precisa fazer nada. Vai pelo caminho da justiça, pela vereda do juízo e eu vou te fazer herdar bens se você me amar. E aí eu vou encher os teus tesouros. Ou seja, eu vou encher o teu cofre. Versículo 22 começa a ficar mais profundo ainda. Ela começa agora a revelar não só o que ela pode fazer por você, ela vai começar a revelar quem ela é. Versículo 22 O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Aqui eu vou te dar uma revelação poderosa. Gênesis 1 No princípio era apenas o Espírito pairando sobre as águas. É o que a Bíblia diz, não é? E Deus disse haja luz e ouve e aí quando ele vai criar o homem ele já fala no plural fa-samos não é que eu faço façamos o homem a minha imagem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí vem Provérbios 8 milênios depois e diz que a sabedoria estava nessa época nessa época do façamos fazendo o que? Calma que ela vai explicar com detalhes aqui o que ela estava fazendo só para você entender quem é a sabedoria e o que ela pode fazer na sua vida para você nunca mais desprezá-la para a partir de hoje ser prioridade na tua vida. Quando não havia profundidades eu fui gerada quando não havia ainda as fontes de água antes que os montes fossem estabelecidos antes das colinas eu fui gerada quando havia quando Deus ainda não havia feito a terra nem os campos nem o princípio do pó do mundo eu estava lá com ele quando ele preparou os céus quando ele traçou o círculo sobre a face dos abismos quando ele estabeleceu as nuvens quando ele fortificou as fontes quando ele assinalou o mar o seu decreto para daqui não passar quando ele colocou as águas para que não transpassasse o seu mandamento quando ele determinou os fundamentos da terra eu estava com ele e era como seu arquiteto criando e me deleitando com ele diariamente deixa eu te perguntar uma coisa se Deus precisou da sabedoria Deus precisou da sabedoria para construir a terra porque a bíblia diz que a sabedoria determinava o limite do mal o tamanho dos montes porque você está construindo sua vida sem ela se Deus precisou para construir o mundo você está construindo o que sem a sabedoria só para entender quem é você perto de Deus para fazer algo sem a sabedoria posso continuar porque vai ficar pior versículo 33 ouvi a instrução e sede sábios não a rejeteis pois abençoado é o homem que me ouve sabedoria falando em primeira pessoa vigiando diariamente aos meus portões sabedoria é algo que se busca todo dia vigiando o que é vigiando atento de olho fica de olho aí está vindo alguém vigia é atento no nível máximo é alerta máximo olha o que a sabedoria está falando quer me achar fica em alerta máximo nos meus portões você nunca sabe quando eu vou abrir a porta abençoado é o homem que me ouve vigiando diariamente aos meus portões esperando as ombreiras das minhas portas porque o que me encontrar encontrará vida e obterá o favor do senhor então se você ficar espreita da sabedoria ou seja uma busca diária não é fácil encontrá-la se não qualquer um encontrava no livro de Jó capítulo 28 diz que a sabedoria não está disponível na terra dos viventes logo é algo espiritual celestial então não é fácil de encontrar em qualquer lugar você não encontra num evento você não encontra num curso você não encontra num livro você pode ler sobre ela num livro você pode experimentar um pouco da sabedoria num curso mas você só encontra buscando espiritualmente e se você estiver à espreita na porta vigilante em alerta máximo e a encontrar ela vai te dar duas coisas vida e favor do senhor nada na tua vida vai morrer ou entrar na UTI nem tuas finanças nem tuas emoções nem teus sentimentos nem tua família nem teus filhos nem teus sonhos nem teus projetos nem nenhum negócio que você tocar nada começa a morrer quando a vida te alcançou mas ele vai te dar uma segunda coisa que pra mim é fantástico favor do senhor o que é isso? por onde você passa preferem você isso é favor do senhor simpatia divina tem mil na fila você é o escolhido você não tinha chance nenhuma não tinha currículo nenhum teu produto nem era o melhor fecham contigo o contrato vai pra tua mão favor do senhor graça e merecida quem encontra a sabedoria encontra a vida encontra favor do senhor ou seja eu tenho a impressão que tudo que a gente precisa tá escondido na sabedoria a pergunta é porque todo dia a gente não tá pagando o preço de encontrá-la porque a gente tá jogando o nosso tempo fora diariamente e não tá na porta da sabedoria batendo me dá me dá me dá me dá ah já sei porque a gente não interpreta o texto direito a gente nem sabe a importância dela a gente nem sabe quem ela é de verdade por isso a gente acha que sabedoria lê um livro a gente sabe sabedoria é só fazer uma oração é uma busca diária incansável em alerta máximo porque quem a encontra encontra vida encontra riqueza bens duráveis justiça caminho da retidão prosperidade favor do senhor quem encontra a sabedoria encontrou tudo quem encontra a sabedoria resolve problema no mesmo dia que surge quem tem sabedoria não deixa problema virar gigante quem tem sabedoria consegue proteger seu casamento e seus filhos quem tem sabedoria bota a mão em 10 reais e transforma em 10 milhões quem tem sabedoria sabe pedir perdão e sabe fugir de conflitos quem não tem entra em tudo isso ao contrário perde dinheiro entra em guerra perde a família briga com os filhos fala o que não era pra falar é mandado embora do emprego a oportunidade é grande mas ele não entra não tem o favor do senhor ninguém quer com ele ninguém escolhe ele ninguém quer fazer nada com ele ninguém quer assinar contrato com ele porque não tem favor não tem graça quem não tem graça é sem graça e ninguém anda com sem graça mas aquele que pecar contra mim agora vai ter uma condenação e é o último versículo de provérbios 8 aquele que pecar contra mim arruinará a sua própria alma o que é alma? sentimentos, emoções, intelectos e consciência quem peca contra a sabedoria quem erra contra a sabedoria arruina a sua consciência seus sentimentos, suas emoções ou seja, abre porta pra depressão pra ansiedade crônica pra insônia pro ataque de pânico pro medo porque tudo isso está na tua alma se você arruinar a tua alma você vai ter tudo isso ao mesmo tempo quem peca contra mim arruina a sua própria alma e todos aqueles que me odeiam amam a morte quando você vê alguém que odeia ouvir os outros ama a morte odeio honrar os mais velhos ama a morte eu odeio aprender com quem sabe amo a morte eu odeio resolver problemas eu gosto de fugir ama a morte porque isso é pecar contra a sabedoria a sabedoria vai sempre mandar você resolver o problema se você quer fugir você está dizendo arruina a minha alma porque eu amo a morte ou você acha que só fala isso com a boca não, você fala isso com as suas atitudes atitudes valem mais do que palavras você age de uma forma que no mundo espiritual você manda um recado claro eu amo a morte eu quero me arruinar por isso que eu estou discutindo com essa pessoa por isso que eu não estou perdoando minha esposa por isso que eu não estou perdoando meu marido por isso que eu estou gritando com meu filho ao invés de disciplinar ou orientar é por isso que eu estou entrando nessa guerra que nem a minha é por isso que eu estou gastando esse dinheiro ao invés de multiplicar porque eu amo a morte porque eu arruinei minha alma porque eu luto contra a sabedoria ao invés de estar na porta dela batendo pedindo para ela entrar em mim aí eu quebrei uns anos atrás e entendi que a minha quebra não teve nada a ver com o diabo a gente adora culpar o diabo também não teve nada a ver com Deus teve a ver com a minha falta absoluta de sabedoria a minha tolice a minha insensatez eu tinha tudo promessa pastor, pai tinha tudo eu podia ter dado certo naquela época mas você pode ter tudo se não tem sabedoria está arruinando a sua alma e se apegando à morte eu morri financeiramente eu morri emocionalmente tive que ir para o hospital em depressão tive que tomar remédio tarja preta por um tempo tive que passar por psiquiatria tive que ser humilhado tive que ter gente na minha porta me cobrando e me ameaçando de morte para entender que se eu não pagasse o preço de ter a sabedoria minha vida ia ser um inferno por mais que eu tivesse chamado e promessa para viver na eternidade para viver bem na terra ia ser um inferno porque a sabedoria é quem garante os nossos melhores dias não é o nosso dinheiro não é um bom emprego não é uma mulher bonita é a sabedoria só que a sabedoria é uma conquista espiritual não tem universidade que insira a sabedoria em você a universidade insira conhecimento no teu estágio você passa para o nível do entendimento por causa da experiência mas só na prática espiritual você tem sabedoria e aí desde 2014 que foi quando eu quebrei eu decidi levar a sério esse negócio de sabedoria e todos os dias eu batia na porta dela orando Senhor me dá sabedoria me mostra que livro ler com que pessoas andar Senhor me dá conselhos Senhor me coloca em rodas de pessoas que me ensinem as coisas e orando e assistindo pregação e estando em ambientes como esse a sabedoria começou a entrar na minha vida e aí aquele mesmo jovem quebrado agora montava negócio e prosperava uma família quase perdida começou a ser reestruturada alguém que as pessoas só me suportavam agora eu comecei a ser admirado Deus muda a tua sorte quando a sabedoria quando a sabedoria te encontra no caminho Deus revisa todo o teu futuro Deus escreve os teus melhores dias quando ele te vê batendo na porta da sabedoria tudo que você procura honra bens riquezas reconhecimento a eternidade as escolhas as melhores decisões tudo está na mão da sabedoria porque a gente está perdendo tempo com outras coisas eu não estou dizendo que você não pode fazer outras coisas mas porque primeiro faz essas coisas e não primeiro busca a sabedoria porque primeiro não vai no mais importante não tem problema você ficar uma hora no Netflix mas você já passou uma hora buscando sabedoria hoje? não, então segura a Netflix hoje vai primeiro para o importante depois as outras coisas e se você começar a orar e Deus falar eu vou te dar sabedoria através de tal coisa lê esse livro anda com tal pessoa escuta essa pregação faz isso você vai fazer? porque custa tempo sabedoria não se compra com dinheiro é tempo orar custa tempo é de graça financeiramente mas custa tempo escutar sábios porque quem escuta os sábios sábios se torna diz provérbios escutar os sábios pode até ser gratuito mas custa teu tempo eu quero te fazer uma pergunta para quem está em casa para quem está na internet para quem está nos assistindo aqui você está afim de trocar tempo por sabedoria é um bom escambo para você? é uma boa troca? porque eu acho que você precisa começar a escrever quanto tempo você quer trocar por dia em troca do que vai resolver toda a sua vida a partir de hoje quanto tempo você quer trocar por dia em troca daquilo que vai solucionar teus problemas vai melhorar tuas escolhas vai ajustar tuas finanças vai multiplicar teus recursos vai atrair bens e riqueza justiça as amizades correta honra e tudo isso que a gente acabou de ler como promessa para quem for amigo da sabedoria sabe uma coisa interessante que a gente leu aqui mas a gente lê mas não medita porque o que é meditar? a gente tem problema esse é o problema de ler a bíblia a gente tem problema com interpretação de texto eu te provei isso no início dessa mensagem e a gente tem um segundo problema ler mas não meditar ler é quando você passa o olho meditar é quando você fecha o olho vou repetir ler você abre o olho e passa o olho meditar você tem que fechar o olho porque meditar é imaginar aí no versículo 12 que eu te provei que esse era o capítulo da sabedoria no versículo 12 do capítulo 8 diz assim eu a sabedoria habito com a prudência aqui quem é inteligente tem que se fazer essa pergunta peraí a sabedoria mora com quem? você moraria com qualquer pessoa? você dividiria apartamento com qualquer um? a gente quando se trata da nossa casa a gente é muito crítico até mesmo quem geralmente não é tão de selecionar não é tão exigente mas quando se trata da nossa casa não é qualquer coisa não é qualquer um porque a sabedoria a mesma que estava com Deus quando ele firmava os montes quando dava limite ao mar foi morar com a prudência está escrito eu a sabedoria habito moro com a prudência o que é a prudência? prudência é calcular o impacto das suas decisões quantos de nós aqui já tomamos decisões sem primeiro calcular o impacto disso? um amigo meu chegou esses dias pra mim e falou assim Tiago eu estou pensando seriamente em me separar e eu diferente de um religioso comum o que o religioso comum fala de primeira? Deus não quer isso a Bíblia diz outra coisa é bonito também não deixa de ser verdade mas é que geralmente isso não é o que vai convencer a pessoa não ela já está metida com tanta coisa quando está pensando em separar que a abordagem mais inteligente é você fazer fazê-lo calcular o impacto dessa decisão eu falei tá bom não quero saber os motivos não a gente estava tomando um café eu falei só vou te fazer pensar em cinco coisas número um que dia é o aniversário da sua filha? ele é dia tal agora eu falei nesse dia vai ser o dia mais triste da vida dela que vai ser o primeiro dia que o pai não vai ser mais o marido da mãe dela ela vai começar a te ver diferente ela não vai mais te admirar como antes é científico é psicológico a criança não entende aí o rabo de saia que você está atrás daqui a dois meses você já enjoou de fazer a mesma coisa que você está fazendo há 20 anos com a sua esposa sexo e se não enjoou pelo menos já não está mais no fogo de antes pode até não enjoar e aí você vai começar a pensar caramba agora eu vou ter que aturar essa mulher aqui com outras manias me pedindo dinheiro ganhando espaço na minha vida e agora meus amigos não estão mais falando comigo porque eu também era amigo da minha esposa eu dei só 5 motivos para ele calcular o impacto da decisão que ele ia tomar nenhum era bíblico todos eram só do dia a dia o cara desistiu de separar não dei nenhum motivo bíblico não li nenhum versículo para ele ele desistiu de separar hoje esse cara se tornou uma pessoa relevante de um ano para cá ele se tornou uma pessoa muito relevante ganhou milhões de seguidores por causa de um trabalho que ele começou a fazer ele ficou muito rico ele era bem de vida mas não era rico ele ficou muito rico e até hoje tudo que esse cara ganha ele manda uma parte para mim como se eu fosse sócio dele a gente não tem nenhum contrato junto tudo que ele ganha ele manda 20% para as obras que eu faço sociais pregação da palavra para a terra prometida e toda vez que ele manda ele escreve a mesma coisa se você não tivesse entrado na minha vida nada disso estaria acontecendo porque foi minha esposa e meus filhos que me fizeram conquistar isso aqui foi a graça de Deus obrigado pela sua sabedoria ou seja a sabedoria foi morar com a prudência porque prudência é algo que nos falta e a sabedoria está doida para distribuir isso para a gente hoje antes de qualquer decisão a sabedoria vai te ensinar a calcular o impacto disso o que isso vai impactar em quais áreas quando como com quem vai impactar isso então eu tenho que pensar muita coisa ontem eu estive em um programa de tv e e Deus me deu uma oportunidade porque quando eu estava no camarim me preparando para entrar a pessoa falou assim Tiago já que você é um cara espiritualizado você consegue dar uma palavra? programa em rede nacional eu falei dou na hora eu fiz uma oração Senhor eu preciso de sabedoria porque eu tenho inteligência para falar eu já sei falar eu estou acostumado a falar não tem problema o que eu estou te pedindo não é falar o que eu falo é falar o que as pessoas precisam ouvir em casa vai para o Brasil todo eu não consigo eu preciso de sabedoria aí você fala se você já não é sábio não existe sabedoria suficiente todo dia é bater na porta todo dia é implorar de novo todo dia é clamar por ela todo dia é falar eu preciso me ajuda como falar me ajuda a pensar melhor me ajuda a decidir isso aqui me ajuda a resolver esse problema eu preciso de sabedoria o que é um gigante para você vira um anão quando você tem sabedoria você via como um problemão com sabedoria você fala poxa não é isso tudo não claro porque agora você tem entendimento para resolver e pratica o entendimento porque tem sabedoria antes você olhava para o negócio e falava nossa vai demorar uns 10 anos para eu prosperar com sabedoria em 6 meses você está prosperando porque o que parecia difícil as estratégias surgem naturalmente agora por causa da sabedoria você imagina se ela ajudou Deus a construir o mundo o que ela vai te ajudar a construir se ela deu os limites do mar para Deus o que ela vai botar de limite na tua vida se as riquezas e os bens duráveis a honra está na mão dela imagina o que vai passar para tua mão quando você apertar a mão dela fala estou contigo sabedoria vai passar para você o que está nela vai passar para as tuas mãos o que hoje só está com ela vai passar para tua vida para o teu coração para tua mente tua família teus negócios tua vida sentimental emocional espiritual serão afetados pela sabedoria e tudo que você colocar a mão vai dar certo porque vai existir um favor divino sobre você e nada do que você fizer será para vergonha nada do que você fizer será para dar errado porque o favor do Senhor que virá através da sabedoria vai te sustentar e te respaldar se você falar vai acontecer porque a sabedoria vai te respaldar se você colocar a mão vai prosperar porque a sabedoria vai te respaldar se você formar uma família o inimigo não vai destruir porque a sabedoria vai te respaldar ou seja hoje é dia de trocar prioridades Tiago é que eu trabalho muito ganha quanto? porque eu acho que a sabedoria vai te pagar melhor a sabedoria está me pagando muito bem eu estou muito feliz por isso que eu busco todo dia tem gente que por causa de um emprego que não paga nem as contas direito fala que não tem tempo para buscar a sabedoria então fica desempregado um tempo então larga tudo e busca o que realmente vale só que eu sei que teu problema não é esse teu problema não é tempo é prioridade corta a TV um pouco corta um pouquinho os memes na internet corta um pouquinho o tempo de papo furado e foca em buscar o que vai mudar tua vida para sempre vai mudar tua vida a vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos porque o que vai começar com você vai perdurar para as tuas gerações eu profetizo que o que começar com você vai perdurar para as suas gerações eu estou aqui pregando hoje mas quem começou isso foi meu vô que era do mundo se prostituía bebia fazia acontecia até um dia eu tenho uma experiência com Deus casou com a minha avó teve sete filhos criou os sete filhos no caminho do Senhor um desses sete filhos era o meu pai criou três filhos no caminho do Senhor um desses três filhos sou eu e hoje eu estou criando mais quatro filhos no caminho do Senhor ou seja começou com o meu avô bêbado perdido e hoje já chegou até mim terceira geração já está passando para a quarta o que está começando com você não vai morrer em você vai perdurar para as suas gerações a sabedoria passa para as gerações você vai ensinar teus filhos o caminho da sabedoria ela vai prosperar você e prosperar tuas gerações ela vai proteger você e proteger tuas gerações você e tua casa vão servir ao Senhor e tudo será diferente a partir de hoje quem crê nisso fica de pé vamos orar eu creio eu acredito eu acredito mas eu acredito mesmo que a sabedoria vai te encontrar que você vai bater nas suas portas que você vai vigiar em alerta máximo e o que está nela vai passar para você decisões assertivas riqueza e honra sabedoria entendimento conhecimento justiça caminhos de retidão as melhores amizades solução solução de problemas isso vai passar para você nós declaramos em nome de Jesus um novo tempo onde a sabedoria será uma prioridade na nossa caminhada onde a sabedoria fará diferença na nossa caminhada nenhum mal vai encontrar brecha para entrar na nossa vida porque a sabedoria oferece proteção diz a palavra a sabedoria vai te auxiliar nas decisões nas escolhas nunca mais você vai ficar perdido perdida no caminho Deus vai te dar direção Deus vai te dar direção você vai saber o que fazer assim que acordar você vai saber o que fazer e para onde ir porque a sabedoria vai te guiar declaramos isso em nome de Jesus e quem crê aplauda ao Senhor paz e prosperidade Deus abençoe eu sei de uma coisa Deus te deu uma riqueza que é o teu ministério e tudo que você precisa está aí eu não sei qual o dom ele vai te usar se é no dom de profecia de operação de milagres de interpretação de línguas o dom da palavra o dom da sabedoria eu não sei qual dos cinco ministérios ele vai te levantar mas eu sei que ele vai fazer olá queridos como um mensageiro de boas notícias eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder se essa pregação fez sentido para você e te ajudou não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo não deixa de curtir o vídeo porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus e se você não está inscrito nesse canal esse canal só existe para te ajudar e abençoar inscreva-se agora mesmo eu desejo para você paz e prosperidade e aí Obrigado.